Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma demonstração dos vários pincéis com formatos diferentes O que a gente pode fazer com eles, tá? Vou mostrar pra vocês o efeito que eles dão nas várias pinceladas Então agora vamos testar o pincel leque Eu vou colocar um verdinho aqui pra mostrar, olha, o efeito que ele faz Olha que legal, quando você tem um gramado, alguma coisa, ele pode ser usado dessa forma também Pode usar ele assim, são formas de utilizar esses formatos, né, de cerdas diferentes Então esse aqui é o leque, mas daqui dá pra usar e criar um monte de coisa diferente Por exemplo, ó, o língua de gato, a pinceladinha dele já é uma pétala A gente pode fazer pinceladas que dão folhinhas redondinhas Esse aqui é super interessante pra fazer miolinho de flor Olha só, como ele tem a cerda durinha, né, e toda irregular Então a gente pode fazer miolo de flor, jardim, enfim Você pode criar texturas diferentes com esse pincel Com esse pincelzinho aqui, se você não encontra ele pronto É muito simples, é só pegar um pincel de tinta óleo ou acrílica E dar uma tesourada nele Aí a gente tem esse tipo aqui, que eu adoro pra fazer pétala de flor É um pincel diagonal, né, é um pincel que você pode colocar na ponta Uma tonalidade diferente Ó, que legal Então, você pode usar ele de várias formas Normalmente é usado, né, pra fazer uma pétala Ah, e você pode também fazer detalhes com esse pincel Porque ele tem a pontinha bem fininha Ó, então a gente consegue fazer um nível de detalhe bem legal Tá? Aí eu tenho esses diagonais que são um pouquinho maiores E também tem uma pincelada bastante interessante Porque a cerda dele é bem comprida e na diagonal Então, ou eu uso ele, ó Eu posso usar ele assim E eu vou ter uma mancha bem flexível Como eu posso usar, ó Pra fazer detalhes, folhas A ponta dele já também serve pra fazer detalhe A gente pode fazer, ó Folhas, né, de palmeira Enfim, são pincéis que ajudam a gente na criatividade Na hora de você fazer aí a sua aquarela Né, olha só que legal Poucas pinceladas e a gente consegue aí Alguns efeitos bem interessantes Tem esse pequenininho que parece uma piramidezinha Esse pincel, vou mostrar aqui a pincelada dele É bem interessante também pra fazer detalhe Olha E você pode conseguir, ó, várias Se deitar o pincel, se inverter ele Se fizer na vertical Que não é muito fácil fazer Com todo tipo de formato Mas com esse aqui É tranquilo, né? Então é um pincel também Bem versátil pra trabalhar com aquarela E esse aqui Que é esse pincel oval Também é bem interessante A pincelada dele Olha, eu vou mostrar Como a gente já tem Uma pétala Só de colocar Ele aqui Mudar o tom Fazer mais pro Rosa violetado Que fica mais floral Mas, ó É uma pétala, né? E aí você pode Terminar e fazer toda a sua flor Só com os movimentos do pincel E esse aqui, ó Também Mesma coisa A pontinha dele é fina Consigo ir Esse nível de detalhe E também Usar ele de uma forma Ó, mais Usando toda a parte Da cerda do pincel Tá? Então, esses pincéis Com esses formatos aqui Eles proporcionam aí Um Um Plus aí, vai Um a mais Na criatividade Que a gente tem Na hora de Representar na aquarela Pra você também Não ter que ficar Nos mínimos e mínimos Detalhes Às vezes Uma pincelada Com um pincel De formato especial Já te ajuda muito Na interpretação Daquilo que você Tá pintando Tá bom? Então é isso Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Se vocês tiverem Alguma dúvida Sobre pincéis Marcas Formatos Deixe aqui na página Qualquer comentário Ou sugestão Deixe aqui na página Vou ter o maior prazer De responder Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe o seu like Clica no sininho Pra ser notificado Dos próximos vídeos E é isso aí Até o próximo vídeo E é isso aí